Você chega até a mim. Eu não tenho medo de ninguém, não. Peraí, como é que é a história? Você falou lá embaixo. Ah, você só fica dançando aqui comigo quando eu tô em pé. Quero ver se você tem coragem quando eu estiver deitado, que não sei quando eu estiver. Tá, isso aí eu não lembro, eu não lembro. Só que você tem que falar que eu não sou homem de eu falar atitude, porra. O que que você tá falando? Nada a ver. Eu não falei que você não é homem pra ter atitude. Se você não fosse homem, você não teria nem chegado em mim a primeira vez. Então tá, então tá, pronto. Por que que você veio atrás de mim aqui duas vezes? Por causa que você, Dolora, tá fugindo. Você começa um assunto de... Eu tô fugindo do quê? Do quê? No X, não sei. Toda hora eu fuge? Toda hora você fuge. Toda hora você foge. Toda hora você foge. Toda hora você foge. Tá. Por que que você veio atrás de mim duas vezes? Eu fugi do quê? Eu fugi do quê? Porque uma hora você começou com o assunto comigo, aí depois você começa todo... Ai, não sei o quê, vou dar um dia difícil. Você acha que tá dando algum dia difícil pra mim, né? O que que você falou pra mim há dois dias atrás? O quê? Um dia atrás. O quê? Vamos deixar tudo como era. Eu tô tentando deixar tudo como era. Mas por que que você tentou me beijar ali na festa, no começo da festa? Porque eu tava afim. Ah, então você assume. Tá, eu tava afim. E aí? Aí depois você veio pra cima de mim. Eu fui pra cima de você? Não veio? Não, eu fui por ser educada. Tio uma essa, Globo. BBB, vai que é tua. Sabe que eu fui educada com você. Ah, isso é educação. Porque a hora que eu quiser te beijar, eu vou te agarrar e vou te beijar. Você querendo ou não? O dia que uma menina chegar pra mim e falar É, Rodrigo, quero ficar com você. Eu falo, não. Falar, não, põe educação, vou lá ficar com ela. Eu vou lá e fico com ela. É idiota, olha só. Idiota, não. Idiota, não. Ouve aqui, como eu falo com você. Então tá, você não veio aqui atrás de mim, sai da porta e volta. Sai da porta e não volta. Sai da porta e não volta. A hora que eu quiser te beijar, eu vou te agarrar e vou te beijar e você vai beijar. Já foi. Porque você não vai resistir. Então pronto, acabou. Não adianta você rir, seu papai. Eu tô rindo da situação. Não tô rindo do que você tá falando. Tô rindo da situação. Tô rindo da situação. Tô se relacionando. Porque até então tava tudo bem. Qualquer mulher do mundo que vier me beijar, se me beijar primeiro, eu não vou sair. Ah, isso é ridículo. Todos os meninos falaram que tentaram te beijar, que elas fizeram um não sei o que lá assim. Pô, jamais. E elas tentaram te beijar. Elas falaram isso pra mim. Ficaram com brincadeirinha de doce de leite. Pegava o doce aqui, lambia aqui, lambia a boca. Hã. Beijar, não beijei ninguém aqui. Então, por que que você... Por você, se você é homem, como você diz, você pegaria... Peraí, 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 peraí. Como é que é? Você tá falando. Ah, se é normal, não sei o que pegar e beijar, você teria que ter pego e ter beijado. Só que você se interessou por mim. E você não quer assumir que você se interessou só por mim. Porque até no primeiro dia que você chegou em mim, você disse... Ah, de todos os meninos que me interessaram... Eu me interessei só por você, não. Você falou isso pra mim. Eu chamo o rei. Mais por você. Não, você falou. De todos os meninos que eu me interessei, a única que foi você. Ah, então pronto. Aí você tá querendo dar... Porra, eu já não falei isso. Umas duas vezes que eu me interessei por você. Como eu já me interessei por um monte de garota... Ah, aqui dentro você se interessou por um monte de garota? No começo eu me interessei. Me interessei pela Maria, me interessei pela Tatá. Então, por que você não ficou com elas, então? Por que não? Porque eu achei que não era a hora e achei que o meu interesse não foi tão grande assim. E por que comigo foi? Porque foi maior que com o delas, mas me interessei por elas. Ah, então por que você não ficou com elas? Porra, porque o interesse não foi tão grande assim. Vai querer que eu repita? Isso é muito ridículo. Eu sou ridículo, né? Ridículo. Por que você veio atrás de mim aqui? Por causa que você não assume as coisas que você fala. Porra, eu não assumo. Agora você está assumindo, porque até então você não estava assumindo. Então tá, então tá. Peraí, peraí, peraí. Porque toda hora eu vinha dançar comigo, não sei o que, eu estava dançando com o pessoal. Você que vinha? Toda hora que eu vinha dançar com você. Eu estava lá no palquinho do gorila, você veio lá dançar comigo. Não, porque eu vi que já estava no limite, já. Limite do quê? Porque você está querendo dar um dia difícil, não sei o que. Comigo não é essa dar um dia difícil, entendeu? Não xinga. Querendo dar um dia difícil, nada. Nada a ver isso. Nada a ver isso. Na boa.